E pra você que tá procurando apartamento pra morar na região do campo, se tem, tem condomínio reserva do parque. São apartamentos com dois e três dormitórios, varanda, vaga de garagem e uma área de lazer completinha pra você. E todos os ambientes da área de lazer, preste atenção, eles serão entregues decorados e equipados. Olha que maravilha! Quadra de futebol, churrasqueira, playground, salão de festa, salão de jogos, fitness center, um projeto paisagístico maravilhoso, piscina pra você. Olha que bom! E a localização? Você está próximo do Largo do Cambuci, perto da estação de metrô São Joaquim, D. Pedro, Museu do Ipiranga, hospitais, escolas, universidades, tudo que você precisa, toda a estrutura, toda a infraestrutura de comércio local, você tem ali pertinho. E uma forma de pagamento excelente pra você sair do aluguel, pra você adquirir o seu apartamento de dois ou três dormitórios. A forma de pagamento é a seguinte, a partir de R$ 57.850, mas se você não tiver dinheiro pra pagar a vista, olha, mensais durante a obra, a partir de R$ 350, faça uma forcinha, é pouquinho, dá pra pagar sim, e aí você realiza o grande sonho de sair do aluguel e ter aí o seu apartamento de dois ou três dormitórios. Financiamento pela Caixa Econômica Federal, você pode utilizar o seu fundo de garantia, realização é Gafisa, incorporação é Gafisa e Evolução, vendas é Abiara, e eles estão de segunda a segunda das nove às dezenove horas, na rua Luiz Gama, 555 Cambuci, super facinho de chegar, e o telefone pra mais informações é 3888-3800. Condomínio Reserva do Parque, após assinatura do contrato, entrega dali a doze meses. Olha só, Condomínio Reserva do Parque. Obrigado.